E sabe o que eu fico fascinado, meninos? Nada como a moral da tradicional família brasileira, né? É o que a gente nota aqui, que isso aqui é o que essa gente prega por aí. Família, família cristã, tradição, só não vale para a família dos outros. Eu lembro que este Pedro Guimarães, naquela reunião do dia 22 de abril de 2020, a reunião ministerial, soube-se do caso de uma mulher e sua filha que estavam tomando banho de mar, quando o banho de mar estava interditado por causa da pandemia, etc. E a polícia teria ali feito uma intervenção. E o Pedro disse, com todas as letras, que se fosse com a família dele, com a filha dele, de 14 anos então, aí ele até destacou, tenho 15 armas! Eles iam ver. Ou ia morrer, ou ia matar. Porque na minha família não. Irmão, essas mulheres têm mãe, pai, namorado, namorada, marido, mulher, seus laços amorosos, irmãos, irmãs. E aí? Com a família dos outros, pode? Com a família dos outros, pode?